Alô meu amigo José Nilton, poeta e compositor, o cearense apaixonado, um forte abraço do cantor Adriano Batista Meu amor, eu sonho com você, dia e noite, noite e dias Dormindo eu abro os meus olhos, e sinto você perto de mim No sonho eu vejo você, se aproximar de mim Me beija, me abraça e me ama, e acordo sozinho na cama, meu amor, sem você Tudo era um sonho e não realidade Amor, eu estou com saudade Por favor, vem me socorrer Amor vem correndo e faz meu sonho realizar Eu quero te amar Eu quero te amar No sonho eu vejo você, se aproximar de mim Me beija, me abraça e me ama, e acordo sozinho na cama, meu amor, sem você Tudo era um sonho e não realidade Tudo era um sonho e não realidade Amor, eu estou com saudade Por favor, vem me socorrer Amor vem correndo e faz meu sonho realizar Eu quero te amar 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 Tudo era um sonho e não realidade Tudo era um sonho e não realidade Amor, eu estou com saudade Por favor, vem me socorrer Por favor, vem me socorrer Amor vem correndo e faz meu sonho realizar Eu quero te amar 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 A CIDADE NO BRASIL